Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Lipinho mp3.net Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí Te amo na sua boca Era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Só louquinha e me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Escutou Amar pra porra nenhuma Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a faculdade Eu caí, te amo na sua boca era frase ensaiada E mesmo fazendo o que fez falou que me amava Amava nada com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Escutou Amava porra nenhuma Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Uma boate aqui na zona sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Muito vagamente Em uma boate Em uma boate Aqui na zona sul Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da boate azul Vai se agonizando Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Da boate azul Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquece E se me esquece Sem mil Com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando Mal de você Que você nunca Soube fazer Sem mil Com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Você me esquece Você me esquece E se me esquece Eu soube fazer Sem mil Com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Deve tá muito bom aí Pra você ligar Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega os pés Da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Achou mais um amor comum Que não chega os pés Da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Que se você não tá fazendo amor Tô indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração E não me fez chorar E não me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Você que destruiu a minha vida Você foi a culpa Você foi a culpa Você foi a culpa Você que destruiu a minha vida E não me fez chorar 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 Estou indo embora Caça, briga, toa, guia, adora Passa raiva Nunca vi Eu queria te entender Na porra Faz o que quer E o que não quer De minha pé Em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme De graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele O que é que é Passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de virraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Repertório novo do Tchê Hit Hoje os produções Pk8 Produções Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme De graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir velho O que é que é Passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de virraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções Falando de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui Tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Viva aquele amor Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso Novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Outre Essa é apaixonada E faz a nota Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Por falta de você Viva aquele amor Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso Eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Repertório novo do Tchê Rit P.K.8 Produções Anjo Produções Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é a minha namorada Mas bem que poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Você é seu meu amigo Gabriel Diniz Ai papai Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você São com menos liga Todas as etapas E eu faria no Tinder E eu faria no Tinder Eu mostrei ela no Tinder Sinto o teu perfume no ar, um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você, machuca, não ter seu perdão Machuca, 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 viver por viver Machuca, não ter seu perdão, machuca, não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, não me estranha O coração que todo mundo bate, só me leva a panha Aquele amor tão bonito, mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vinho Machuca, fica sem você, machuca, não ter seu perdão Machuca, 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 viver por viver Machuca, não ter seu perdão, machuca, não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, não me estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você, não me estranha Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, não me estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já me ligou preocupado É que agora eu só pensei em você, não que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turma de conchinha, nem pensar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já me ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turma de conchinha, nem pensar em festa Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito no... Sei que você em casa tá cantando, canta aí vai E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito no guardanapo Escrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Foi quando eu percebi O suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Que seja um breve vendaval Que o amor vença Um final Rasgou Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino Rasgou Seu número O único contato O único contato Lembranças Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Fui atrás, eu encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino Nos apronta Nos apronta Lembro Quando você dizia Vou desligar Vou desligar Porque ela chegou E a gente E a gente foi Se envolvendo Se envolvendo Se envolvendo Se envolvendo Se envolvendo Mas aceitando Só metade Se eu Eu te amo É uma Silveira Pra dar É uma Silveira Atrás da outra Que dividir Que dividir Seu corpo E a sua Boca Tá bom Que eu aceitei Por um instante A verdade É que Amante Não quer ser Amante É uma Silveira Outre Foi bonito Foi Foi intenso Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Do seu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei 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 Te amei Te mostrei Te mostrei Que o meu amor Salta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito ou foi? Foi intenso ou foi? Verdadeiro Sei que fui capaz, fiz até demais Do seu jeito, te amei E te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei, te amei Te mostrei que meu amor Me doei, me entreguei, fui fiel Hoje eu acordei com a saudade de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Mas hoje eu acordei ver a falta de você De você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Meu bebê, te amo, meu bebê Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular Parte que eu peço, aquele mil do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Parte que eu peço, aquele mil do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Parte que eu peço, aquele mil do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Parte que eu peço, aquele mil do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Parte que eu peço, aquele mil do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu coloco a aliança do poço Eu desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança do poço Eu desligo meu celular Não liga que é pra não incomodar Que eu tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho três estados e viu Eu tô casado e namorando solteiro Casado e namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tenho três dados civis Eu tô casado, namorando solteiro, tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tenho três dados civis Eu tô casado, namorando solteiro, tô casado, namorando solteiro De sair safadão Isso é sucesso, hein, Thierry? Pode pôr de vez, meu papo Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado, que eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro, que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso e desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso e desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado, namorando solteiro, casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tenho três dados civis Eu tô casado, namorando solteiro, casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tenho três dados civis Eu tô casado, namorando solteiro, casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tenho três dados civis Eu tô casado, namorando solteiro, casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, tenho três dados civis Eu tô casado, namorando solteiro, casado, namorando solteiro Valeu de rir, sucesso! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É que eu vim aqui pra seu amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com verde alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que não morrou o seu e-mail Você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com verde alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que só morrou o seu e-mail Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa e um muito prazer Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra seu amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só morrou o seu e-mail Você tá precisando de um cara como eu Que põe o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Só morrou o seu e-mail Lelelelele La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lár-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- 돼 Seu gentil bem faceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como um louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejos Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver Não consigo Eu paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe o povo está gentil de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo Te dar um beijo e te fazer sorrir Morando na minha cabeça Você é dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Leribi, 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 leribi. Você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Você é dona do meu corpo, você é dona de mim. É mais uma pra se apaixonar, hein? Façam noites, passam dias, só não passa esse amor. Madrugadas tão vazias, eu aqui com a minha dor. Sonho e acordo sozinho, faz tanta falta o teu carinho. Vivo sem vida, sem destino, sem destino. Baby, 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 sofro, sonho e choro. Baby, 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 oh baby, te adoro. Baby, 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 sem você eu morro. Baby, 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 socorro. Façam noites, passam dias, só não passa esse amor. Madrugadas tão vazias, e eu aqui com a minha dor. Sonho e acordo sozinho, faz tanta falta o teu carinho. Vivo sem vida, sem destino, sem destino. Baby, 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 sofro, sonho e choro. Baby, 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 oh baby, te adoro. Baby, 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 sem você eu morro. Baby, 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 se você eu morro. Baby, 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 socorro. Baby, baby, ochro. Baby, baby, baby,iont的話. Baby, 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 noifsizzters. Baby, 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 youthstir. Baby, 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 mary, cm3, 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 cm4 cm2 cm3, cm2, cm4 cm2, cm4 cm2, cm3 cm3 cm2, cm4 cm4 cm3 cm3 cm3. Nebraska, crystal Twin impacts. Baby, 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 e uma massa e mist threats. Baby, baby, sam edly, eu mostra o teu amor. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal